E aí pessoal, beleza? Fiz pra vocês aqui uma pasta de arquivos MIDI, tá? Pagode, Samba E tem esses grupos aí que tem Samba no meio Tipo Terra Samba, Exalta Samba Tá no meio aí, tá? São mais de 500 arquivos Espero que goste Você vai baixar no link que eu vou deixar aí embaixo do vídeo E coloca a senha que vai aparecer aqui no vídeo, tá bom? Eu não vou nem colocar algum pra funcionar aqui Pra tocar aqui Porque tem vários arquivos, né? Então seria bobeira colocar alguns aqui Tá? Mas eu vou pôr uns 2 ou 3 aqui Só pra vocês verem a qualidade mais ou menos Eu acho que a maioria tem letra, tá? Veja o vídeo aí Quando você baixar, coloca a senha que aparece aí, tá bom? Se você não for inscrito no canal Se inscreva aí, tá? Pra ajudar o canal e veja os vídeos, tá bom? Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL